Fala galerinha tudo bem com vocês? Meu nome é Alan e no vídeo de hoje pessoal vou mostrar para vocês uma caixa muito top trio aí tá pessoal que eu comprei no Mercado Livre muito bacana mesmo então vamos acompanhar esse vídeo até o final quero saber a opinião de vocês quero saber se você já comprou alguma caixa trio na internet Mercado Livre entre outros também tá modelinha da Detone muito top aí tá bom pessoal então bora bora acompanhar esse vídeo já deixa o like e se inscreva no canal aí também e bora comigo E aí E aí bom então galerinha tá aí né caixinha que eu peguei procurei bastante no Mercado Livre pessoal achei esse modelo aqui vamos tá abrindo aí vamos para a gente tá falando é melhor né galera vamos tá mostrar tô mostrando para vocês aí ó muito bacaninha quero mostrar para vocês sim blusinho do mercado livre aí ó na pontinha para mostrar dados né mas vamos lá cortar com a tesoura mesmo com uma mão e bem embaladinha esse vídeo aqui não é vídeo para vendas tá galera vídeo que eu vou colocar link no vídeo final e tudo é um vídeo que eu fiz procurei aí e queria achar uma caixinha baratinha que você queria tocar no seu carro aí de boa já vinha com módulo e tudo e se tiver uma coisa faltando vocês vão ver que agora comigo vou tentar tirar ela aqui com com uma mão só o que fica melhor para vocês verem eu vou tirar ela aqui segurar ela conto segurar com o pé o plástico aqui ó e aí saiu ela tá meio agarrada porque eles colocam até isso para proteger o alto-falante né eu tô mais que certos e prontinho plástico e vamos lá não tá tirando esse pedaço aqui ó a tesoura e tá aí ó a primeira mão vocês tirar aqui a tesourinha de início aqui galera módulozinho veio que eu mais queria né porque se não tivesse ia quebrar tudo módulozinho de 500 watts tá galera detôner dt-500 nunca tinha visto tô conhecendo agora vou fazer um vídeo aí tá ensinando a instalar ele e tudo mais vem com guia aqui do módulo bem legal achei interessante gostei desse modelo aqui que ela vem um tipo um recorte aqui para o módulo encaixar já tá ligado lá a caixa na saída aqui ó então pelo jeito já tá tudo instaladinho e a caixa né galera o principal né que a gente quer a caixinha aí para vocês verem ó um alto-lantinho de 12 com a telinha com acabamento bem bonito tem aí um tweeter temos aí uma corneta com driver também bem bacaninha tamanho dela tamanhozinho padrão tem um duto aqui em cima dá para a gente colocar em qualquer porta-malas aí de boa tá muito bonitinha né galera são peças mais simples né claro talvez muitos vão comentar é barato tudo mas é são peças vagabundas e tudo mais vai não pessoal dá para você curtir de boa você coloca aí no seu porta-malas para quem não tem som dá uma diferença muito boa ou qualquer caixa que a gente coloca essa caixa aqui pessoal eu paguei na faixa de uns 300 reais no mercado livre tá não vou divulgar vendedor porque não tô fazendo vídeo patrocinado mas eu achei um precinho bom porque já veio com amplificador tá vendo e tudo mais hoje em dia se você pesquisar aí no próprio mercado livre internet aí você vai tá achando um amplificador de 500 assim você não acha menos que 120 reais não tá hoje não tá muito barato e você vai comprar aí um outro lente de 12 você não acha menos que 100 e pouquinho também não corneta twitter você deve pagar aí uns mais barato você achar uns 100 reais os dois e tem a caixa também você vai pagar uns uns 100 e pouco também na mais baratinha então juntando tudo aí você fosse comprar picado 100 200 300 400 ia pagar uns 500 reais uma caixinha dessa aí eu vi ela super promoção lá chegou para mim que eu compro direto aí eu quis comprar para mostrar para vocês caixinha mais barata do mercado livre que eu achei tá galera deixa sua opinião para mim nos comentários o que que você acha dessas caixas tá na oportunidade eu vou fazer um vídeo tocando dela me segue no instagram também que eu posto bastante conteúdo provavelmente vou mostrar lá tá legal tá pessoal aí eu fazer uns vídeos bacana dela vai ter vídeo no canal ensinando a regular esse módulo e outros conteúdos bem legais tá galera então tá aí para vocês vídeozinho da caixinha mais barata que eu achei do mercado livre tá galera tamo junto não se esqueça de inscrever no canal deixar o like no vídeo também beleza então galerinha vocês viram aí que caixa frio bacana da detona né galera deixa para mim nos comentários se você já comprou uma dessa se você tem uma dessa ou qual você já comprou eu quero tá sabendo tá pessoal e se você também já comprou alguma coisa no mercado livre já deixa os comentários para mim aí embaixo tá bom pessoal então é esse brigadão você que me acompanha sempre tá aí acompanhando meus vídeos tamo junto até a próxima fica com Deus valeu então e aí então e aí